Olá, eu sou Valéria Camilo, professora do Centro de Ciências da Saúde da UFRB. Hoje o nosso Papo Seguro será sobre alimentos e imunidade. Como vocês sabem, o Papo Seguro é nossa conversa semanal sobre alimentação e nutrição em tempos de pandemia. Com a pandemia da Covid-19, vem se intensificando a discussão sobre alimentos e imunidade. Assim, estão surgindo várias perguntas sobre como melhorar a imunidade, o que posso fazer para fortalecer o meu corpo. É sobre isso que falaremos hoje. O sistema imune ou imunológico é responsável por proteger o nosso corpo contra micro-organismos, como bactérias, vírus e parasitas, ou substâncias não reconhecidas que podem causar algum malefício. Para o sistema imune funcionar bem, é preciso dormir bem, praticar atividade física, evitar se estressar e ter uma alimentação saudável. Nutrientes como proteínas, vitaminas, minerais e fibras desempenham um papel importante na preservação do sistema imunológico. É válido lembrar que não existem nenhuma fórmula nutricional ou superalimentos com comprovação científica capazes de impedir as contaminações virais. Mas existem alguns nutrientes encontrados nos alimentos do dia a dia, que são excelentes para fortalecer o sistema imunológico. Darei alguns exemplos de nutrientes e de onde podemos encontrar. A vitamina A, encontrada em alimentos de origem animal, como ovos e fígado, alimentos de origem vegetal, como hortaliças de cor alaranjada, abóbora e cenoura, e de couve verdes escuras, como aguilhão, espinafre, couve, rúcula e frutas, como mamão e manga. A vitamina C, a principal fonte são as frutas, como laranja, limão, tangerina, goiaba branca, mamão, maracujá e acerola. Outra vitamina importante que pode contribuir com o sistema imune é a vitamina D, que tem como fonte alimentar a gema de ovo, peixe e pescada branca, sendo que a principal fonte é a exposição aos raios solares. Entre os minerais, destaca-se o selênio e o zinco. O selênio é o mineral presente em alimentos, como as castanhas, feijões e a carne bovina, principalmente no corte do contra-filé. E o zinco é outro mineral excelente, de grande importância no sistema imune, tendo como fontes alimentares mariscos, carnes vermelhas, fígado, peixe, ovos e cereais integrais, como arroz integral. Então é isso, pessoal. No cenário atual da pandemia da Covid-19, é importante manter hábitos alimentares saudáveis, ingerindo alimentos como frutas, hortaliças, feijões, carnes magras, leite e seus derivados e castanhas, os quais fornecerão os nutrientes necessários para fortalecer o seu sistema imune. E dessa forma, o seu organismo estará mais preparado para vencer essa pandemia. Recomenda-se ainda que o consumo de sal, açúcar e gordura seja feito em pequenas quantidades. Mas isso é tema para outro papo. Não deixe de nos acompanhar nesse canal. Um abraço e até o próximo Papo Seguro!